Aê DG, ela se amarra porra Mas antes nem dava moral, agora tá pra comigo Em vetrajadão de pistola ela passa e abre o sorriso Ela que ama no DG porque o moleque é envolvido Fala aí pra mim quais são suas intenções comigo Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Ou tu rende pra mim só porque eu sou bandido Rende pra mim porque eu tenho dinheiro Ou tu rende pra mim só porque eu sou bandido Fala aí pra mim quais são suas intenções comigo Ela tá se amarrando no estilo dos amigos Ela quer o Nayo porque o moleque é envolvido Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Ou tu rende pra mim só porque eu sou bandido Rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Tu se amarra, né? Tu gosta de mim quando eu tô com a nota Tu gosta de mim quando eu tô com os bico Gosta de mim quando eu tô com as notas Tu gosta de mim quando eu tô com os bico Vários peixes, é vários Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Aê, deixei Ela se amarra, porra Mas antes nem dava moral, agora tá pra comigo Um vetrajadão de pistola, ela passa e abre um sorriso Ela que ama no DG porque o moleque é envolvido Fala aí pra mim quais são suas intenções comigo Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro, ou tu rende pra mim só porque eu sou bandido? Ela tá se amarrando no estilo dos amigos Ela quer o naio porque o moleque é envolvido Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro, ou tu rende pra mim só porque eu sou bandido? Rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Tu se amarra, né? Tu gosta de mim quando eu tô com a nota Tu gosta de mim quando eu tô com os bico Gosta de mim quando eu tô com as notas Tu gosta de mim quando eu tô com os bico Vários peixes, é vários Tu rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Rende pra mim só porque eu tenho dinheiro Tu rende pra mim só porque eu sou bandido Aê, deixei Ela se amarra, porra